Bem-vindo à Expedição Estrada Real. Uma aventura em duas rodas pela Rota do Ouro. 300 anos de história, contados em 1.600 quilômetros, 70 cidades e muita terra. Eu, Rodrigo Azevedo e a Fênix Negra vamos levar você na garupa, nesta aventura sem precedentes. Então, moto amigo, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Seguimos nossa jornada pela Estrada Real, desta vez com trechos de terra muito mais longos. Era tanta poeira que não havia um poro sequer limpo. Além de momentos tensos, por conta desses mataburros sinistros que aparecem do nada. Caminhões que levantam poeira te deixando totalmente sem visão. E o Edinho que não parava de reclamar. Mas a compensação estava por todos os lados. No mar de montanhas de Minas Gerais. Nas fábricas de carvão. A pequena capela no meio do nada. E aquele pôr do sol magnífico por detrás das montanhas. Enfim, foi um dia pesado, mas valeu a pena cada quilômetro percorrido. Mota amigo, presta atenção nesse convite que eu vou fazer para você. Vou realizar uma live com tudo o que você precisa saber para fazer a Estrada Real com segurança e sem se perder. O que é a Estrada Real? Caminhos, distâncias, grau de dificuldade e quanto tempo você precisa para fazer ela. Quão difícil é fazer a Estrada Real? Mitos e verdades. Quando você deve fazer a Estrada Real? O melhor período do ano para isso? O que levar na Estrada Real? Roupas, equipamentos, ferramentas? O que você pode fazer para não se perder na Estrada Real? E vou terminar com o material bônus entregando tudo de mão beijada. O arquivo e as instruções para você instalar no seu celular o caminho inteirinho da Estrada Real com todos os marcos. Claro, vai ser no Eu e Minha Moto no YouTube do dia 2 de setembro às 20h15 pontualmente. E para você se inscrever na live é totalmente de graça. Basta acessar o link na descrição do vídeo. Nos vemos lá, moto amigo. Bom dia, moto amigo. Estamos aqui em Carrancas. Agora 9 graus aqui em Carrancas. Depois de um dia inteiro andando no terra, no barro. O velho vagabundo todo descaralhado. Descaralhadaço. Descaralhadaço. Agora adicionou mais um remédio. Agora tem mais um remédio. Dorflex. Cara, vou falar uma coisa. Estou todo descacetado. Estrada pesada. Estrada? Soca tudo. Soca tudo. A lombar não aguenta mais. Já era. Lombar fodida. É estrada de terra batida. Estrada de terra socada. Estrada com pó. Você pegou aquele pó que a moto deu uma rabiada? Hein, Adinho? Oi? Acorda, moleque. Você pegou aquele pó que a moto dá uma rabiada? O gostoso é quando você dá aquela acelerada. O motor é forte, né? Só que a minha é muito pesada. Eu não posso fazer isso, não. Então vamos arrumar aqui a nossa pequena zona. Nossa pequena zona. Ok? Tomar café e pé na estrada. Viu que é isso aqui? Parece bom. É chocolate. Porra, você ainda está reação, caramba. Eu roubei o teu biscoitinho. Bisco de chocolate. Olha aí, meu amigo. A Fênix. Está mais bonita ainda. Toda empoeirada, hein? Está mais bonita. Bom dia, Fênix. Vamos passear mais um pouquinho com o papai. Beleza? Bora rodar. Olha aí, moto amigo. Está nascendo aqui um, sei lá, acho que o João de Barro está construindo a casa dele aqui no radiador. Moto amigo, a próxima parada seria com a Candy, que tem que pegar a balsa. Mas a gente acabou de ser informado que a balsa, ligamos ontem, a balsa está quebrada. Os camaradas aqui deram uma informação valiosa de que as peças da balsa estão aí no... Então, as peças estão aqui ainda, que levou para arrumar ontem lá, para as peças. Aí daí ainda vai amontar a balsa ainda. Então não dá para pegar a balsa. Não dá para pegar a balsa. Então a gente, já que não dá para pegar a balsa, a gente vai contornar e vai direto para São João del Rey, que é a próxima. São Sebastião da Vitória, na verdade. Pronto. Então vamos para São Sebastião. Infelizmente, a Fênix não vai andar de barquinho, mas essa balsa está sempre quebrada. E continua quebrada. Queria muito passear, mas não vai dar. Então vamos de estrada mesmo. Eu estou achando que o Edinho ficou feliz com a notícia. Escapou de um trecho de terra aí. Tudo embora. Aí sim, cara. Então bora. Você jogou uma cúmara na nossa balsa. Vamos para São João da Vitória, o São José da Vitória. Já perto de São Sebastião da Vitória, é isso? E aqui está a Igreja Matriz de Carrancas, muito bonita. Isso de noite fica tudo iluminado. A pracinha. Legal demais. Vamos lá, moto amigo. Mais um dia de estrada real. Paradinha para registrar o momento aqui em frente à Igreja Matriz. Fênix Negra, bonitona. Vamos lá. Agora sim, deixando Carrancas. Olha que sensacional. Que espetáculo, gente. Dá para ver a rodovia lá embaixo? Não sei se dá para ver lá a estrada de terra, o pueréu do carro passando rápido. Mas isso aqui está digno de cinema. Bonito demais, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é uma boa hora. Se inscreve, ativa o sininho e deixa um like bacana se estiver curtindo o conteúdo. Vamos entrar aqui, que tem ali o lago, o rio ali atrás, que eu acho que vai dar um belo de um voo de drone. Isso aqui tem um mirante, alguma coisa assim. Se não tiver, deixa para lá. Mas eu acho que tem ali na frente. Tem um rio, que eu não guardei o nome do rio. Mas parece bem maneiro. Vê aí no mapa. Uma represa? Mas tem nome? É bonito para caramba essa represa, hein? Está valendo um voo do mosquitão. Bora? Bora voar? Pô, fala sério. Estou merecendo o seu like, né? A sua inscrição e o sininho ativado. Então essa é uma boa hora. Clica aí, larga o dedo no like, ativa o sininho, se inscreve e espalha para os amigos. Mais um pouso perfeito do mosquitão. Bora rodar. Enfocado, hein? Fala sério. Por debaixo. Olha lá o carcará. Olha o carcará que vira. Vem, vem, bacana. Vem no mim, papai. Olha. Caraca. Chegando aqui em uma cidadezinha. Epa, a cachaça foi boa, meu irmão. Primeira cidade depois de Carrancas, Itutinga. A gente está contornando aqui porque a balsa de Kakende está quebrada, então não dá para atravessar de balsa. Então tivemos que fazer aqui pelo entorno, passando por Itutinga. Bora lá. Estamos entrando em Nazareno agora, Itutinga. Bem-vindos a São Sebastião da Vitória. Reencontramos o marco da Estrada Real. E agora a gente continua daqui. Para onde eu não sei. Qual é a próxima cidade, Itutinga? São João del Rey. São João del Rey. São João del Rey, cidade famosa. Bora lá. Muito bem, moto amigo. São Sebastião da Vitória. Parei ali, nem mostrei. Comprei uma... Umas empadas, uns... Uns bagulhos. Para poder comer no caminho. Quero te falar um negócio. Eu conheci um velho vagabundo Que andava por aí Tá com o som de ser! Eu conheci um velho vagabundo Que andava por aí Sem querer parar Olha só. Rio das Mortes, hein? Eu não conheço o lado. Conhece? Eu conheço até a história de lá. Na próxima parada você conta. Por favor. Velho vagabundo. A estrada é sua. Foda a estrada. Começar tudo de novo. Olha o tamanho desse mata burro, cara. Vê se precisava disso. Vê se precisava disso. Mas eu vou passar aí, ó. Nessa gradinha aí no meio, ó. Mais pra esquerda. Tu tá quase caindo ali, caralho. Não sei, mas aqui vai botar uma roda direita ali, ó. Não, a roda direita vai entrar sozinha, vai. Bom, pode vir agora. Agora é só acelerar. Olha os pezinhos. A traseira tá fora. Não, mas a traseira não entra não. Pode... Vai, vai, pode vir. Já subiu. Uh, ficou na beirola, cara. Ficou na beirola. Olha aí, moto amigo, que demais, hein? Muito legal. Estradinha de terra é tudo de bom, gente. Ah, não dá pra ir de ralho é um cacete, porra. Você vai de ralho em qualquer lugar. É só ter vontade. Mais um mata burro pra tirar o sossego do senhor Eder Viana. Deixa eu filmar aqui. Esse mata burro tá mais fácil. Tá mais tranquilo. Vai, senhor Eder. Isso. Aí, vai. Ele vai bem cauteloso, né? Agora é a minha vez. Olha lá, gente. Tem a capelinha Santo Expedito. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só isso aqui. Eita, porra. Caralho. Vai, Harley Davis. Me dê, papai. Uh. Vamos que vamos. Indo pra onde a vontade nos levar. E aí, curtiu o episódio de hoje? Então você precisa se inscrever no canal para ser avisado dos próximos. Largar o dedo no like, ativar o sininho e espalhar para todos os seus amigos. Até o próximo, gente. E aí,orpom? Até o próximo, gente. Unha. E aí,orpom? E aí,orpom? E aí,orpom?